É por isso que é necessário a gente ter a nossa vestimenta lavada pelo sangue do poder. Quando você chegar em um ambiente que tem um demônio, que tem uma legião, eles vão olhar pra ti e vão ver a diferença. E vai dizer assim, rapaz, essa roupa aí não foi lavada com água, não. É só lavada com água. Lávamos o sangue do Senhor. A igreja precisa ser lavada com sangue. A igreja que tem o sangue, ela é poderosa, ela é vitoriosa, ela marcha, ela triunfa. E Satanás vai na frente. Por quê? Porque Cristo vai na nossa frente quebrando as cadeias, quebrando as correntes e dizendo você é mais do que vencedor, você é mais do que feliz. Porque você tem as suas vestimentas lavadas. Você tem as suas vestimentas purificadas. As suas vestimentas não é de qualquer jeito. Por quê? Porque agora você é um filho de Deus. Aí você diz assim, irmão, mas todo mundo é filho de Deus? Não. A partir do momento que você aceita Cristo, aí sim, você pode se considerar filho de Deus. Quem que pode ler em João, capítulo 1, versículo de número 11 e 12? Olha só, João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Eu vou mostrar para você que nem todas as pessoas que são constituídas como um filho de Deus. A partir do momento que você recebe, aí sim você tem o filho de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deram-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, só os filhos de Deus são lavados pelo sangue do filho de Deus. Não existe essa, não, mas eu sou, eu sou filho de Deus, mas não preciso ir para a igreja. Não tem pessoa? Não, eu sou filho de Deus, não preciso confessar. Precisa. Todos que nascem, é uma criatura. A gente que confessa, se torna filho. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 10, né? Vamos ler lá, Romanos capítulo 10. Quem pode ler? Quem pode ler? Você quer mais? Romanos capítulo 10, versículo número 9. Vamos lá. A partir do versículo de número 9. Se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor e crê em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Glória. Olha só. Então, a partir do momento de você confessar, que você crê, que você recebeu o presente, você vai ser salvo e você vai ser chamado filho de Deus. Agora aqui, irmão, deixa eu dar uma situaçãozinha aqui, então nós vamos partir para o texto que já concluí. Eu acho que já vai começar a santa sexta. Olha o sério. Na Bíblia Sagrada, você pode ver que tem três escalas para filho de Deus, né? A Bíblia Sagrada chama filho de Deus o povo de Israel, né? A Bíblia Sagrada chama filho de Deus os próprios anjos e a Bíblia Sagrada chama os filhos de Deus nós que aceitamos a ele. Existe uma confusão aí? É, principalmente no meio da teologia, que fala que quando os filhos de Deus se reuniram e tal, e eu sei que você conhece aquela história de mal, eu quero entrar naquele detalhe, que fala lá em Gênesis, que quando acontece aquela questão do dilúvio, eu lembro de dilúvio, né? Você observa que os anjos vieram que coabitaram com as mulheres, eles viram dizendo que era anjo, mas não era anjo. Ali são os filhos de Deus que permaneceram na aliança, né? Mas eles, infelizmente, tiveram contato com os filhos que estavam afastados da província de Deus. Então, dizem, o diabo, ele não pode ser chamado filho de Deus. O ímpio, ele não pode ser chamado filho de Deus. É isso que eu quero te dizer. O demônio não pode ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque ele já está condenado, ele já está destruído. Só a igreja, Israel, né? E os anjos que permanecem que é o inimigo de Deus. Aleluia! Olha só, o versículo vai ser assim, olha só. O versículo 14. Bem-aventurado aquele que leva a sua vestitura no sangue do cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore da vida. Olha só. Vamos observar aqui. A árvore da vida é justamente aquela árvore que estava lá no Éden. Aquela árvore que Deus falou assim, olha, é necessário tirar o homem de lá, porque se ele for medo dessa árvore, ele vai vir para sempre numa situação que ele não vai poder mais se livrar. Então, Deus tirou o homem de lá e disse, não, vou esconder essa árvore para que um dia ele pudesse também.